Último programa, e eu tinha que vir aqui pra te agradecer. É o mínimo que eu posso fazer pra alguém que sempre me apoiou, sempre me... Em tudo, tudo. Você é meu melhor amigo, você é meu... Não vou chorar. Obrigado. Tá vendo? É, eu vim prestigiar você aqui também, que... Ele era mudo, né? Ele veio agora, o que que ele tomou pra estar falando assim? Eu sei que você não gosta, mas aguenta. Esse cara é bastante falando sério, ele até há pouco tempo ele fala... Tá conhecendo os filhos hoje, né, Faustão? Tanto expor que você já me deu, tem que começar a falar, né? Fala, fala isso comigo, filho palhaço. Mas, bom, é um momento muito importante pra ele também, que vai fazer o último programa aqui dele hoje, além de pai, que é uma pessoa que se ama, também é o meu ídolo, então... É importante vir aqui hoje. Rodrigão, obrigado, Rodrigo. Rei do jiu-jitsu, do muay thai. Pai, eu vou te falar um negócio, você tem uma dificuldade em receber o elogio? Uma dificuldade. É incrível. O que que aconteceu? Gente... Vocês vão ficar me deixando sem gol. Você tá... Vou ficar da cor da cortina, porra? Não, não é. Deixa a gente falar que a gente te ama, Faustão. Eu acho que todo mundo. A gente te ama, Faustão. É, obrigado, obrigado, meu. Ei, 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 ei. Aí você vê que eu tenho bastante amigo aqui ainda, né? Aí, tá vendo? Eu, 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 eu. Cheio de amigo aqui ainda, né? A gente, a gente, ele zoa quando é elogiado, porque... Levanta aqui esse topeta que ninguém vai enxergar você. Isso, agora ele dá. Você vai trupicar ali. Tchau, Rodrigão. Até já.